Meio que, na real, acho que rap é um negócio de uma libertação. Eu era um moleque e me sentia muito prendido em alguns aspectos. Eu acho que isso aí me deu liberdade para expressar o que eu sentia. E o que me inspirou mesmo foi ver os próprios moleques que eu colava começar a fazer rap também e colar comigo. E nós tudo, aprendendo com os outros, me inspirou bastante. Pega ele! Mas mano, se liga na puta, rimando agora que eu tô na parada. Sabe, né, parça? Eu faço meu verso, sempre rimando que eu tô na estrada. Mãe, cê espancou todo mundo, não importa, né, mano, que cê toma luz. Até porque todos que aceleram a balada, mano, bate de frente e corre o muro. Pode acelerar, cê sabe, esse é o enredo. Falou que eu bato em todo mundo, qual foi, cê também tá com medo. Eu vou fazer desse verso, né, meu mano, cê sabe que disciplinar. Não tenho medo de ninguém, olha o dedo da retina. Fala que eu tenho medo, cê sabe, né, mano, que eu me concentro. Até porque o medo que me mata é o menor perigo que eu tenho dentro. Cê me tem, então, que eu só aumento pra você. Até porque com essa grande missão. Até porque até rock badão vai perder a batalha e perder o cinturão. Eu dou muita bet, mano, não tô contando vitória. Só tô fazendo meu rap, cê sabe, né, mano, que é trajetória. Cê sabe que eu faço meu rap de verdade, mano, passar nessa raiva. Mas todo medo que eu tive nessa caminhada, eu transformo em raiva. Eu sei que cê transforma em raiva, isso que fala, mano, eu vou falar. Sabe por que que eu faço pistário rimando agora que eu posso ir lá. Até porque você pode, eu tô até com raiva. Só que aqui você tá iludido. Só que se você veio até com rata igual Hotminer e eu tenho antigo. Mas você não entende a parota, Sabine, mano, é sem caô. Só Deus falou de raiva, o que acontece? Minha raiva aqui é interior. É uma guerra mental, uma guerra que tudo acontece, mano. Pena que cê não raciocina e só quer ser o mais avançado do ano. Tchau. 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 colega aqui é a Mons, tá com nós aí faz anos, tá ligado? Fala aí mesmo. Aí família, primeiro de tudo aí, eu quero agradecer a atenção de geral, tá ligado? Se não fosse nós, mesmo nós por nós, isso nem aconteceu, eu lembro desde o começo, quando nós colávamos aqui, mano, bagulharão do barranquinho aqui, não tinha nada, tá ligado? Era só os MC mesmo na voz pra 10 pessoas, tá ligado? E vendo o geral colando. Caralho, nossa cultura crescendo, mano, todo mundo aprendendo a cada dia. Aprendi muita coisa aqui, mano. Tudo que eu aprendi aqui eu levo pra minha vida, mano. Tudo que eu aprendi nas outras batalhas e tudo, mas aqui me acolheu de verdade. Agradeço ao Thiago mesmo que tá dando essa oportunidade pra nós. Vou falar uma parada pra vocês, isso aqui não é pra mostrar quem é melhor que ninguém. Ah, que eu sim é peito de asso, vai feitar geral. Jamais. Isso aqui é pra mostrar que todo mundo tem capacidade, independente se for artista, curso, faculdade, qualquer parada, mano. Tem que acreditar, independente de tudo, mano, nós sabemos o quão é difícil. As quedas é o que vai fortalecer a gente se a gente saber levantar. Então vamos ergar a cabeça e agradeço a todo mundo mesmo, de verdade, agradeço a Deus. Geral. Fé. É isso. Queria mandar um salve pra todas as batalhas aí, ó. Todo mundo que tá correndo atrás aí do seu sonho aí, ó. Não desiste não, que aí é difícil pra caralho. Todo mundo sabe que é correria, mano. Nada é fácil, mas vamos correr atrás de todas as batalhas, todos os artistas de rua aí, todos os poetas, todo mundo que tá aí nesse corre. Vamos que vamos. A luta não para. Fé. 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 Fé.